É, pedindo quanto meu irmão na pareia? Sempre eu rendia barato, isso é R$ 4.300 R$ 4.300 aqui, falei pra você que tem preço? Então é isso daí pessoal, vamos deixar aí nesse vídeo bem rapidinho Os melhores preços que encontramos nessa feira 8 de fevereiro de 2020 Meu irmão, pedindo quanto aí nos bezerros meu irmão? Pedindo R$ 4.500 R$ 4.500, tem 4 pessoal, não é só 2 não, tem 4 aí R$ 4.500, sabe o que? Menos de R$ 1.500, é o que? R$ 1.000 coisinha R$ 1.100 uma coisinha R$ 5.000 conto a pareinha E se o preço de vender é R$ 6.300 R$ 6.300, o seu bilhão já pediu preço aqui R$ 6.300 Meu irmão, esses menores pedindo a conta pelo outro? R$ 9.00 R$ 9.00 reais aí, é só você ter uma boa alimentação Uma boa solta aí, que com um ano você vai ter Bice, Rão aí, Garrotão Pedindo quanto nele? R$ 2.600 R$ 2.600 Tem um precinho ainda Tem aquele chorinho, então R$ 3.500, ele falou que tu vende, dá pra vender? A gente se ajeita A gente se ajeita Aí Pedro Flor, lá em Esperança O rapaz vende no preço R$ 5.000 Quanto? R$ 5.000 R$ 5.000 R$ 2.000 aí O Francisco de Alagoa Nova, vende no preço aqui E ainda tem choro, Francisco Agora manda um abraço pra namorada Quanto hoje? R$ 2.900 A R$ 2.900 Todas aqui são seus, né? Todos Os seis É os seis O preço hoje tá melhor do que a semana passada Melhor e não tem a quem vender E não tem a quem vender Rapaz, aí deu uma esfriada no fogo Quatro aqui do mesmo tamanho, né? É Pedindo a conta nos quatro R$ 1.300 E esse menor? Esse maior? R$ 2.500 R$ 2.500, rapaz O preço tá bom, tá mais bom Campina Grande Cidade aí do interior da Paraíba Uma das maiores feiras de animais do nosso Brasil Há R$ 3.000 Conta aí pra você botar preço Então é isso daí, pessoal Preço bom e qualidade Você encontra por aqui Vamos embora